Você se aventurou na música também Você tem as suas experiências na música Conta um pouquinho pra gente Como que foi pra você começar Eu carreguei um peso muito maior Do que o Cazuza Só que eu não tinha o talento dele Então é fácil a gente Meu marido era contra Mas o diretor da gravadora Que me escutou cantando E quis gravar um disco comigo Gravou dois, era da RCA Vitor Na época que agora é Sony Music Então há pouco tempo eles queriam Lançar de novo meus discos Meu Deus, me livre, esquece isso O João é capaz de se revirar Lá na tumba pra me matar Ele ficava louco Ele achava que eu cantava bem Que realmente eu tenho boa voz Mas sabe, falta qualquer coisa Não é à toa que você faz sucesso Não basta cantar bem, escolher bem as músicas Ser bem dirigida E eu não tinha que ser algo mais E além disso era dona de casa Que o marido não queria Imagina se eu ia viajar ao Brasil Fazendo shows Jamais deixaria Então minha carreira acabou no nascedor O Cazuza ficava revoltado com isso Ele queria que você seguisse a carreira O que? Ele falava Mamãe, você é a maior mãe cantora do Brasil Eu falei Isso tinha de ser mentiroso Você dizia que era a Dalva de Oliveira Que era a maior mãe cantora Ele dizia Não, é você Na sua época é você Mentiroso Eu achava a minha voz ótima Eu canto bem Eu reconheço que eu canto bem Sim Mas falta uma coisa, sabe? Eu não quero Imagina se eu vou me expor nesse The Voice The Voice Por que não? Você acha que eu ia subir num palco Uma mulher de 85 anos Subir no palco pra cantar Pra Ludmilla dizer assim Minha senhora, vai pra casa fazer tricô? Ah, mas eu não me exporia nunca Você revisitaria? É melhor eu cantar em forma de amigo só A obra do Cazuza Cantando você, a sua interpretação Eu fui até Me convidaram Eu que não quis ir Imagina se eu vou Não vou apagar esse mico De jeito nenhum Apagar mico Eu tenho desconfiômetro Sabe? Eu prefiro que digo assim Ah, Lucinha gravou um disco É muito bonita A voz dela é bonita Eu cantei com Calbi Uma das faixas Somos nós dois Eu e Calbi É linda essa faixa É uma música até do Tom Jobim Eu digo Mas eu não quero Deixa o disco quietinho Deixa os discos lá Quietinhos Me esquece, gente Por favor O astro da família É um que ninguém Vai tomar o lugar dele É um veneno É um veneno Sim É um os senhores A CIDADE NO BRASIL